Pai de Cristo, meu amigo Oxadayano, tudo bem com você? Olha o que chegou aqui na livraria Oxaday. Podemos confiar nos evangelhos de Peter Williams, o lançamento da edição de Vida Nova, que é muito importante para nós, porque a nossa fé está baseada nos evangelhos, mas nós realmente podemos confiar neles? Existem evidências do que está descrito em cada um desses evangelhos. Realmente aconteceu na história da humanidade? E as aparentes contradições de um para o outro? Como é que a gente resolve isso? É disso que Peter quer falar conosco nesta obra. Peter é especialista em Novo Testamento. Então ele nos ajuda a entender melhor como os evangelhos foram desenvolvidos e nos mostra que nós devemos realmente, nós podemos realmente confiar nele. Eu indico, o sumário é dividido assim de forma para você entender. O que dizem as fontes não cristãs? Os quatro evangelhos, o que são? Os autores dos evangelhos sabiam o que estavam falando? Coincidências não planejadas. Temos as palavras exatas de Jesus? O texto mudou? E as contradições? Teria sido possível inventar tudo isso? Fantástico, né? E a obra é feita para alcançar todos. O cético ou crente, ou a pessoa simples, a pessoa leiga, ou o erudito, o teólogo, o PHD. Para alcançar todo mundo. Aí está. Podemos confiar no evangelho que você pode adquirir do link que está aqui embaixo. Vou apontar a sua câmera para o QR Code. Ele vai te direcionar direto para o site. Ok? Top, né? Quer saber mais? Comenta aí. Escreve aí nos comentários. Se inscreve. Clica no sininho para não perder nenhum lançamento que está chegando por aqui. E não perder os nossos reviews, as nossas indicações. Obrigado, jovem. Até mais.